...momento, exatamente, Luiz, é, Pipeiros aqui de Brataújo e também de outras cidades da região fizeram uma manifestação em frente ao 40BI. Essa movimentação começou no dia de ontem, no final do dia, e cerca de 50 Pipeiros, mais ou menos 50 Pipeiros tiveram, ocupando o outro lado da PIS que separa o 40BI do local onde estavam os Pipeiros. Foram chamados guarda civil municipal, polícia militar, foi também chamada a polícia rodoviária federal e realmente uma tropa boa, e a ordem foi, se ultrapassarem o assalto para o 40BI, e é, meter bala de burracha, não deixar que se aproxime das instalações do 40BI. Reivindicações, atraso nos pagamentos dos Pipeiros, é, muitos dias de atraso, um atraso considerável, e, mas foi tudo resolvido. A reunião foi realizada agora no final da manhã, e o comandante do batalhão, juntamente com o sargento Marcelin, que cuida desta área aí, que ordena a operação cautiva, já foi resolvido, mas que realmente isso gerou uma insegurança para aquela área ali do 40BI. Nunca se viu em Crateuço um protesto contra o 40BI, na verdade, contra a operação carro-pipas, que é coordenada pelo 40BI. Mas tudo já foi contornado, e a gente viu hoje, realmente, muitas viaturas da Polícia Rodoviária Federal, do próprio Cotá, Força Prática, o assalto municipal, para, realmente, trazer a ordem para o local. Então, já foi resolvido, e tudo voltou à sua normalidade. E continua a problemática em Crateuço, relativo ao caso de denúncia de nepotismo em Crateuço, várias pessoas ligadas ao prefeito, o caso do próprio Frota, que é o presidente da comissão de licitação, que tem a sua filha trabalhando, o caso da secretária de Saúde, a doutora Betinha Machado, que tem o seu irmão Isauro Machado trabalhando, é o caso de outros, mas que já foi anunciado, e o Ministério Público já deveria ter tomado a decisão, uma ação em acabar com isso, porque a população fica se perguntando o que o Ministério Público está fazendo para acabar com isso. E, para fechar, a outra questão, a que ainda se espera uma sinalização, uma notícia boa é o andamento, a retomada das obras do Largo de Fronteiras, uma vez que a CGU falou para a imprensa que a obra não havia parado em Crateuço, muito menos havia autorizado a paralisação da mesma, e, no entanto, a empresa Galvão Engenharia já retirou todos os seus maquinários, apenas algumas máquinas, alguns carros da EIT, que nessa semana estão sendo retirados, estão sendo retirados, e a gente fica a se perguntar, como é que vai ficar? A audiência pública lá em Brasília vai realmente acontecer sobre essas reivindicações? Nós ainda não temos informações oficiais. Mas, Luiz, eu garanto uma coisa para os ouvintes, se houver essa audiência pública lá em Brasília, eu estarei em Brasília, acompanhando toda a movimentação, e de lá a gente vai estar mandando, fazendo matéria também para a Rádio Seara, Direto de Brasília, do momento, lá, por ocasião dessa audiência pública. Muitos fatos ocorreram em Gratéuço, deixa assim a se perguntar, o que é a oposição de Gratéuço? O que é que a Câmara Municipal de Gratéuço está fazendo? Por que é que não cobra? Falando em Câmara Municipal, amanhã, provavelmente, nós, aliás, quinta-feira, Luiz, provavelmente não teremos sessão da Câmara Municipal, porque o governador vai estar por aqui, vai entregar o SAMU, e vai ser a tarde, e tudo indica que não teremos uma sessão ordinária na Câmara Municipal de Gratéuço. Então, meus queridos, eram essas informações da nossa cidade de Gratéuço, e amanhã a gente vai atualizar o novo fato de trazer para os nossos ouvintes. De Gratéuço, para o Jornal Seara, ao vivo, o repórter Assis Moreira. Boa tarde. Boa tarde, Assis. Obrigado pelas informações. Bom, Assis diz...